Tem um filósofo chamado John Locke, ele dizia que nada daquilo que a gente pensa antes não passou pelos nossos sentimentos, nada do que a gente pensa sem antes ter tocado dos nossos sentimentos. E claro, se vocês pensam em amor, estão pensando agora e a gente também, de alguma forma a gente sente o amor na vida. O amor de vocês, vocês sentiram já há mais de seis meses. 16 anos que se conhece, uma história que começou na escola. Se há 16 anos é quase perto da maternidade pela idade jovem de vocês, né? Se conheceram ainda na época da escola, estudaram juntos, se conheceram na escola. Mas, estão juntos há oito anos. No intervalo de oito anos da vida, cada um seguindo o seu caminho, juventude, os planejamentos do futuro, daquilo que a gente tem como valor, como alegria, como potência de vida, de repente se reencontraram. Sempre a internet ajudando a gente em vários momentos da vida. Mandou mensagem esse rapaz aí. Você vê como são as coisas, né? No tempo oportuno, as coisas simplesmente acontecem. Vocês me disseram que tem uma palavra que resume muito o amor de vocês, chama-se amizade. Vocês são muito amigos um do outro. E geralmente quem é amigo tem algo chamado gentileza. Aliás, a gente está no momento gentil da natureza agora. E vocês escolheram tão bem, tão bem essa data, que talvez não saibam. Hoje, se vocês digitarem na internet, há muitos anos é comemorado o Dia Mundial da Gentileza. Aliás, eu conheço um provérbio, muitos aqui também, que gentileza gera gentileza. Funciona em qualquer lugar da vida. Dentro da casa, no trabalho, dentro de si mesmo, no amor. Aquele que é gentil tem sempre um espaço em algum momento da vida. Aliás, a palavra gentileza vem do latim gentiles, que significa tornar alguém da família. E é literalmente o que vocês estão fazendo hoje. Tornando um parte da família do outro. E é claro, a gente precisa falar. Vocês estão juntos porque buscam felicidade. Talvez esse seja o nosso maior questionamento da existência. A gente quer ser feliz. Felicidade é um instante de vida que vale a sua duração. Hoje vocês estão aqui aproveitando esse instante de vida. Que poderia durar mais. Passa tão depressa, não é? Essa cerimônia poderia ser como na Bíblia. Sete dias de cerimônia. Porque é um momento bacana. A vida tem as suas dificuldades. Tem os seus problemas. Mas de vez em quando a vida sorri pra gente. E a gente aproveita momentos assim, de gentileza. Tornar alguém parte da nossa família. Vocês aprenderam que o amor sim tem dificuldades. Amor não é uma arte que a gente aprende de um dia pro outro. Nada disso. Tem um cara chamado Eric Fron. Ele dizia que a gente precisa se debruçar pra aprender a amar. A gente precisa realmente se dedicar. Nestes oito anos que passaram como conto ligeiro. Vocês estão se dedicando pra aprender a amar.